Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, olha só, mais uma de nossas aulas. Como você está? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Mas vamos lá? Vamos começar nossa aula, vamos colocar a apresentação na tela. Essa é a aula, essa aula é para você, né? Meu querido, minha querida estudante do sexto ano, tá bom? Bom, seguindo, eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática, claro, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima e um pouco das minhas características aqui do espaço onde eu estou é que eu tenho pele branca, meu cabelo ele é preto, estou vestindo uma camisa preta, por cima um jaleco branco e atrás de mim tem o cartaz, a logomarca, né? Da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Tá bom? Bom, o que é que nós vamos aprender nessa aula? Nessa aula eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre, né? Os números chamados de naturais e um pouquinho também dos números chamados de números decimais. Valeu? Então vamos seguindo? Empolgado? Empolgada? Vamos lá porque vai ser muito massa. Bom, olha só que frase bacana vai aparecer para você aí, né? Essa frase do Paul e ele diz o seguinte, ó, se os números não são bonitos, eu não sei o que é bonito. Olha só que frase bacana essa do Paul, né? Por que que será que o Paul disse isso? Bom, os números eles estão, né? Por toda a parte à nossa volta, né? Então talvez por isso é que o Paul tenha enxergado beleza, né? Nessa tão importante intuição matemática, né? Que é o número, esse elementozinho que a gente usa ele todo o tempo, não é verdade? Então os números são bonitos porque eles nos acompanham onde quer que nós estejamos, tá bom? Então fica essa frasezinha aí para que você reflita, certo? Depois aí sobre ela, tá bom? Então seguindo, vamos lá. Olha só como o número é bonito. Além de ser bonito, ele pode ser também engraçado, né? Os números também podem trazer um pouquinho, ó, de momentos para que a gente possa rir e é por isso, né? Que eu vou trazer aqui para você uma coisinha, uma piadazinha envolvendo matemática, envolvendo número, tá? E atenção, certo? Nós não vamos nos responsabilizar se você não rir, se você não achar que tem graça. Fico até com vergonha, ó, mas de qualquer jeito eu quero tentar fazer você perceber que os números e a matemática às vezes ela pode ser engraçada também. Olha só, vai aparecer uma perguntinha aí, uma espéciezinha de piada, certo? Você vai ter 30 segundos para tentar achar a resposta, né? Dessa pergunta e essa resposta é quem vai trazer o humor, né? Dessa perguntinha que vai aparecer na tela. Olha só. Se eu te dou um problema de matemática, né? Para você resolver, só que aí você não consegue resolver esse problema que eu te dei. O que é que você faz? Tá aparecendo um reloginho na tela para você tentar descobrir qual é essa resposta carregada de humor, né? Carregada com uma comediazinha que envolve números, que envolve a matemática, né? E aí o tempo acabou, olha só. Te dou um problema de matemática, mas você não consegue resolver. O que você faz? Olha só, na próxima tela vai aparecer... 70! Pois é, se eu te dou um problema de matemática e você não consegue fazer naquele momento, o que é que você vai fazer? 70! Você vai tentar. 70, o número 70. Bom, se você achou graça, que legal! Se você não achou graça, não me responsabilizo. Só tentei trazer um pouquinho de humor matemático para a nossa aula, tá bom? Mas esse número aí, o 70, que não é o 70 de você tentar, tá? O número 70, a gente vai usar ele para, né? Uma perguntinha que vai aparecer aí para você e é você quem vai trazer, né? A sua resposta. Olha só, interage comigo daí. Qual ou qual das opções a seguir escreve corretamente o número 70? Tá? Tá contando ali um cronômetrozinho na tela. Quando acabar, é o momento de você falar aí, pronunciar a sua resposta, né? É a letra A? É a letra B? Ou é a letra C a opção que escreve corretamente usando algarismos, né? O número 70? Bom, você já deve ter chegado aí na sua resposta, né? E com certeza eu não tenho dúvida de que você escolheu tanto a letra A quanto a letra B. Escrevem corretamente o número 70 usando algarismos, né? Os algarismos ali é o 7 e o 0. Mas aí pode ter surgido talvez uma duvidazinha, mas professor, naquela letra B ali, tem um 70,0. Isso escreve o número 70 também? Escreve sim, né? Mas calma que a gente vai entender, né? A diferença de uma escrita para a outra, né? E a qual conjunto de números cada uma dessas escritas aí pertencem, né? O 70 sem vírgula e o 70 com vírgula. Tá bom? Bom, então essas duas formas que a gente acabou de ver de como escrever o número 70 fazem parte do nosso sistema de numeração. O que é o sistema de numeração? É como foi organizado, né? A nossa escrita de números e as operações, as continhas que a gente faz com esses números. Então, isso é o sistema de numeração. O nosso, o que a gente usa, o que eu uso, o que você usa, o que o papai usa, a mamãe, o titio, a titia, o vovô, a vovó, o que todo mundo usa, é o sistema de numeração decimal ou outro nome pode ser sistema de numeração de base 10. Por que decimal? Por que de base 10? Primeiro, porque no nosso sistema de numeração existem 10 algarismos. Quais são os algarismos? Os algarismos são símbolos que a gente usa para montar os números. Então, esses símbolos são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses 10 algarismos são os 10 símbolos que a gente tem no nosso sistema de numeração para escrever qualquer número. Então, 10 algarismos, sistema de numeração decimal, decimal vem da palavra 10, ou sistema de numeração de base 10. O nosso sistema de numeração, ele é posicional. O que é que significa o sistema de numeração ser posicional? Posicional vem de posição. Quer ver só? Se eu pego os algarismos 2 e 3, coloco o 2 na frente do 3, eu tenho o número 23. Mas se eu troco de posição o 3 com o 2, coloco o 3 na frente e o 2 atrás, já vira 32. Então, o nosso sistema de numeração ser posicional, significa que se a gente troca de posição os algarismos, o número, ele muda. Tá bom? E o nosso sistema de numeração decimal é um sistema que faz uso do algarismo 0. Pois é, o 0 para representar uma quantidade que não existe. Vamos pensar assim, né? Talvez a gente, a nossa mente, viaje um pouquinho nisso, mas é isso mesmo. Então, o 0 é para representar uma quantidade de nada. Basicamente é isso, tá? O 0 sozinho, certo? Porque o 0 como algarismos à direita de outros algarismos, faz com que esse número assuma outro valor. Tá bom? Bacana? Vamos avançar então? Só que, né, existe uma diferençazinha entre o número 70, escrito como 70,0 e o número 70, escrito apenas com os algarismos 7 e 0. E qual é a diferença? A diferença é essa daqui, ó. 70 sem vírgula é a forma de a gente escrever o número 70 usando um número natural. O 70,0, que é outra forma de escrever o 70, é a forma que a gente usa para representar esse número na forma decimal, com vírgula. Então, você já pode perceber que quando o número tem vírgula, olha só, aquela forma ali é a forma que a gente chama de forma decimal. Sem vírgula seria a forma natural. Belezinha até aqui? Bom, mas vamos entender isso direitinho, vamos pegar um pouquinho mais de detalhe para a gente aprender o que é essa coisa de natural, o que é essa coisa de decimal. Olha só, passando aqui a tela. Vamos falar primeiro dos números naturais, que esses a gente aprende, ó, logo quando a gente está lá bem pequenininho, bem pequenininha, quando a gente começa a contar, né, que o mamãe, o papai, né, a família começa a ensinar para a gente a contar. Porque esses números, tá, são os chamados números naturais, né, são aqueles que a gente usa naturalmente para contar. E quais são os números que naturalmente a gente usa para contar? O zero, o um, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, e por aí adiante, né? Ah, professor, então, o senhor quer me dizer que os números que a gente usa para contar são chamados de números naturais. Perfeito, né? É justamente isso que você pensou. Tá bom? E o que é que a gente tem mais sobre os números naturais e que é importante aqui para a nossa aula? Que o primeiro algarismo, né, o primeiro número agora do conjunto, né, da coleção de números naturais é o zero. Começa por ele. Ele é o primeiro de todos. Então, o zero é o primeiro número natural dessa coleção de números chamados naturais. Outro detalhe importante é que é uma coleção de infinitos números. A gente sabe quem é o primeiro, que é o zero, mas a gente não sabe quem é o último. Olha só que bacana. Por quê? Por quê? Sempre que a gente diz um número natural, existe o seu sucessor, que é aquele número que vem depois. Então, por exemplo, vou lá pensar num número gigantão. Ó, um milhão. É um número natural. Depois do um milhão, vem um milhão e um. Depois do um milhão e um, um milhão e dois. Um milhão e três. Um milhão e quatro. Um milhão e cinco. Então, a gente sempre vai conseguindo achar o sucessor, que é o número que vem depois. Então, são infinitos. A gente não sabe onde é que esse conjunto termina. Tá bom? E outro detalhe é que, com os números naturais, a gente consegue escrever um por um. O zero. Depois do zero, vem o um. Depois do um, vem o dois. Depois do dois, vem o três. Depois do três, vem o quatro. Então, a gente consegue ir escrevendo de um a um. Claro que a gente não consegue escrever todos. Por quê? Porque é um conjunto de infinitos números. Beleza? Então, acompanhou? Conseguiu entender esses detalhezinhos dos números naturais? Vamos avançar. Porque tem os decimais. E os decimais são aqueles que a gente vê e tem vírgula. E a gente usa esses números que tem vírgula, esses números decimais, para quando a gente não consegue usar mais os naturais. Por exemplo, a nossa altura. Nem todo mundo tem, sei lá, um metro certinho. Na verdade, um metro é muito pouco. Então, vamos pensar assim, um metro e vinte. Então, a gente já escreve isso como um vírgula vinte. Um número natural não seria suficiente para escrever esse comprimento. Então, a gente precisa dos números decimais, e são esses que a gente tem vírgula. E quais são os detalhes sobre esses números? O primeiro número também é o zero, tá bom? Continua sendo o zero. Também são infinitos números. A gente não consegue contar quantos números decimais existem, né? Porque nunca se acabam. Só que a diferença que eu tinha falado, que eu tinha tentado mexer com a sua memória há poucos instantes atrás, é que aqui, com os números decimais, a gente não consegue escrever os números um a um. Quer ver só? Depois do zero, a gente pode ter, por exemplo, o 0,5. E depois do 0,5, quem é que vem? Aí você pode ter pensado assim, Ah, professor, depois do 0,5, pode vir o 0,6. Certo? Mas antes do 0,6, existem infinitos números. Pode ter o 0,51, o 0,502, o 0,... Então, é uma quantidade muito grande de números, né? Que vem após um outro e que também são infinitos. A gente não consegue escrever isso em ordem um por um. Então, esse é o detalhe, né? É a diferençazinha que a gente consegue perceber entre os números naturais e os decimais, além de olhar para eles e perceber. Quando é natural, a gente não vê vírgula. E quando é decimal, geralmente a gente vê vírgula. Tá bom? Então, esclarecido esse papo de números decimais? Tranquilo? Bacana? Bom, eu espero que sim. O que a gente vai fazer agora? A gente vai testar, né? A gente vai para esse momento da aula, que é o momento da gente testar o que a gente aprendeu até aqui, certo? Até esse momento, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer com uma espécie de quiz, né? Um joguinho de perguntas e respostas. Então, agora, o que é que é interessante é você pegar um caderninho ou apenas uma folha de papel, um lápis, uma borracha ou uma caneta, onde você vai anotar as suas respostas. Tá bom? Então, vai aparecer algumas perguntas. Cada pergunta vai ter aí 30 segundos para que você encontre a sua resposta. Certo? Então, encontrou a resposta, terminou o reloginho, a gente já coloca qual é a resposta correta para você verificar se a sua estava certinha ou não. E aí, a gente vai conversando aqui, né? Para tentar entender melhor esse assunto que a gente trouxe para essa aula, que está sendo muito bacana, tá? Eu espero que você também tenha essa mesma sensação que eu. Então, vamos lá? Olha só. A primeira perguntinha já tem o relógio na tela. O número 12 está escrito usando a representação de número natural ou número decimal. Aí você vai anotar aí a sua resposta em quanto tempo está passando ali na tela. Olha só. Então, de que maneira está escrito o número 12, como está ali? Os algarismos 1 seguido do 2. Tempo. Anotou a sua resposta? Então, vamos verificar se isso estava certo. O número 12, da forma como está aparecendo aí na tela, ele está escrito usando a representação de número natural. Parabéns para você, né? Tenho certeza que você colocou essa resposta aí. E, professor, como é que eu sei que é natural? Quando a gente olha o número e não vê vírgula, a gente já pode dizer, ó, esse número aí é um número natural. É um número que naturalmente a gente usa para contar. Beleza? Acertou essa? Bacana? Tem mais. Próxima pergunta. Do mesmo jeito, tem a pergunta, as opções de resposta e o reloginho de 30 segundos. Então, você já vai lendo e já vai procurando a sua resposta. Valeu? Olha só. Qual dos números a seguir está escrito usando a representação de número decimal? é o número que está no item A? É o número que está no item B? Ou é o número que está no item C? Qual desses aí está usando a representação de número decimal? E... zero! Acabou o tempo. Número decimal desses três aí só pode ser da forma como está escrito o 3,5. Como a gente pode ler também em 3,5. Essa forma de número com vírgula a gente olha e já sabe. Essa forma de escrever aqui é a forma de escrever para números decimais. Tá bom? O 8 ali e o 120 não estão escritos daquela forma na representação decimal. Mas dá para colocar tanto o 8 quanto o 120 escritos na forma de número decimal. E a gente vai ver isso aqui nessa aula ainda. Tá? Então, para a gente finalizar na escrita de qualquer número a gente precisa respeitar a posição dos algarismos porque a gente sabe que se trocar de posição os algarismos os números mudam. Eu dei o exemplo do 23 e do 32. Então, vem aqui comigo. Olha só esse número. Esse número é o número 2021. Olhando aí para a tela da esquerda para a direita o número 1 tem... ele está na posição de unidade. Tá? O número 2 ele está na posição de dezenas. São duas dezenas. D de dezena. Né? Duas dezenas é 2 vezes 10. Esse 2 tem valor de 20. O 0 ali está na posição das centenas. Né? São 0 vezes 100. Ó. E o 2 ali está ocupando a posição das unidades de milhar. Né? Milhar é 1.000. então aquele 2 ali não é 2 é 2.000. Né? Por isso que a gente lê o número 2021. Se a gente troca de lugar esses algarismos muda. Por exemplo se eu troco de lugar o 0 com 1. Tá? Aí já vai virar 2.120. Então o nosso sistema tem essa característica. O 2021 aí é um número natural. É um número que a gente usa para contar. Né? E não tem vírgula. Veja que não aparece vírgula ali. Certo? Mas se eu botar uma vírgulazinha ó dessa forma já deixou de ser 2021 e passou a ser o número que a gente lê 20.21. Tá? Mas só que existe uma forma mais correta de ler esse número. Primeiro a gente tem que entender que tem número na frente da vírgula e tem número atrás da vírgula. Certo? Na frente da vírgula ou à esquerda da vírgula a gente diz que é a parte inteira e a parte inteira funciona como os números naturais. Então a parte inteira desse número é 20. A gente lê 20 inteiros. O 0 é unidade olhando da direita para a esquerda depois da unidade vem as dezenas. Naquele caso é o número 2. Já os que estão atrás da vírgula a gente chama de casas decimais. E nas casas decimais não funciona os nomes não funciona como nos números naturais como na parte inteira. Não tem unidade não tem dezena não tem centena o nome já é outro. Então por que o 1 ali está embaixo de uma letrinha C? Porque aquele 1 ali é um centésimo. Por que que o 2 está embaixo da letrinha D? Porque aquele 2 ali é dois décimos. Então logo depois da vírgula a posição correta é décimos centésimos depois dos centésimos milésimos. Certo? Então uma forma correta de ler esse número é 20 inteiros e 21 centésimos. Por que 21 centésimos? Porque o último algarismo das casinhas decimais ali é o centésimo. Tá bom? Então é uma outra diferençazinha que a gente consegue perceber entre a diferença que tem entre números naturais e números decimais. Então vamos testar também essa parte que a gente acabou de ver para ver se está tudo certinho na nossa cabeça. Da mesma forma caneta lápis ou borracha papel na mão anotando as respostas atentos ao tempo de cada pergunta. Tá bom? O número 375 no número 375 o algarismo 3 ocupa a posição das unidades dezenas ou centenas o algarismo 3 no número 375 está em qual dessas posições? Vamos lá anotando a sua resposta o tempo está acabando verificando já já se você acertou ou se você errou. E aí item A item B ou item C olha só item C 300 aquele 3 ali é centenas tá são 3 vezes 100 né então por isso que o 3 está na posição das centenas valeu? Próxima pergunta no número 9 inteiros e 25 centésimos ou 9,25 o algarismo que ocupa a posição dos centésimos é o 5 na letra A 2 na letra B ou 9 na letra C o tempo está contando olha só qual algarismo qual algarismo está na posição dos centésimos tempo e aí qual foi a sua resposta? eu tenho certeza que foi essa aqui a letra A né o 5 ali é centésimos o 2 é décimos e o 9 na frente da vírgula é 9 inteiros é natural é 9 unidades tá bom? só mais uma perguntinha para a gente fechar essa nossa aula aqui agora no número 9,205 que a leitura correta é 9 inteiros e 205 milésimos o algarismo que ocupa a posição dos milésimos é o 5 na letra A 2 na letra B ou 9 na letra C e o tempo já está acabando olha só mas eu tenho certeza que enquanto eu falava você já anotava a sua resposta e com certeza você colocou aí a letra A né a letra A ali tem o 5 o 5 ocupa a posição dos milésimos na frente do 5 o 0 centésimos na frente do 0 o 2 que é os décimos e na frente da vírgula o 9 que é número natural né é a parte inteira é as unidades tá bom? bom então é isso aí você curtiu a nossa aula eu espero que sim pra nós foi bacana poder mais uma vez estar aqui com você e vamos nos despedindo dessa aula ansiosos né para a nossa próxima aula tá bom? eu começo você termina matemática não é problema matemática é e é isso aí até a próxima bye bye